Gara do clássico chega hoje no Naruto Chiboruto Shinobi Striker, pelo menos pra podermos utilizar o mestre e de maneira gratuita. Basta selecionar ele como mestre na sua livraria do Sasuke e ganhar 2k de pontos pra sim liberar ele e poder utilizar em partidas de graça, sem você precisar comprar ele, nem nada do tipo. Mas, felizmente, eu já trago pra vocês desde já as habilidades do nosso amigo Gara, que vai chegar quebradão dentro do jogo. Cara, ele chegou com os dois pés na porta. Então já vai mandando aquele like maneiro aqui nesse vídeo, pra dar aquela força que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E não esquece de se inscrever pra fazer parte da família dos dragões e não ficar de fora de nenhuma novidade, tanto do Shinobi Striker quanto diversos outros jogos de anime orientais aqui no canal. Então manda aquele like brabo e se inscreve aí, clã. Tô contando com a ajuda de vocês. Bom, o primeiro jutsu do Gara e que promete quebrar o game é sua onda de areia, onde o Gara vai literalmente surfar em cima de uma onda gigante de areia e que vamos poder controlar livremente, cara. Você vai poder ir pra onde quiser com ela e vai dar dano em todos os oponentes que entrarem em contato com essa onda de areia. Além disso, essa onda vai deixar um rastro por onde ela passou, diminuindo a velocidade de movimento daquelas áreas. Então, não contente com isso, você também vai poder apertar mais uma vez o botão e explodir pra longe os inimigos que ficarem dentro dessa área, onde a onda deixou essa marca pra trás, esse rastro. Pra você ver que o nosso amigo Gara já chegou com os dois pés no peito dentro do game e você não tem nem muito o que fazer sobre isso. Já o segundo jutsu, ele lança areia em formatos de mãos, onde você vai capturar e restringir um adversário ou mais. E quando você apertar mais uma vez, ele vai utilizar o caixão de areia e dependendo de quantas mãos você acertar no inimigo, o caixão de areia vai ser maior e você vai poder utilizar ataques mais poderosos depois dele explodir. Porque quando você aperta de novo, ele explode, vai dar dano no seu adversário e podendo assim você continuar o combo, porque ele vai literalmente cair e quicar no chão. E daí, dependendo da força do caixão de areia que você utilizou, você vai poder utilizar ataques mais poderosos em sequência. Lembrando que quanto mais mãos você acertar no inimigo, maior o caixão de areia e mais dano e possibilidade de combo terá. A velocidade das mãos são lentas e fáceis de se evitar, pois é por isso que eles usam no vídeo jutsus antes de utilizar ali a areia, mas eu acho que você vai ser tranquilo se você usar sem o adversário perceber, ou até mesmo se você usar algum outro jutsu pra usar de setup, pra sim você usar o caixão de areia. Então é importante que você combine eles com outro ataque que vai incapacitar o adversário pra utilizar isso daí. Lembrando que se você não travar o alvo em um adversário, as mãos podem se separar pra cada uma pra um adversário conforme você for mudando a sua mira, atingindo múltiplos alvos desse jeito. E assim você consegue até imobilizar vários alvos de uma vez só, o que é bem interessante pra você utilizar em partidas de defesa e tudo mais. E agora a cereja no bolo, a sua ultimate onde o Gara irá dormir e entregar sua consciência ao Shukaku. E assim você vai se transformar numa biju, ao que tudo indica, você vai ficar parado no mesmo lugar, ou apenas você vai se mover pra determinados pontos em cada mapa, utilizando algo parecido com o pulo de chakra. Então é uma ult perfeita pra defender uma base, por exemplo, onde ataques fracos que você utilizar conforme tiver de biju, o ataque do quadrado, vai fazer com que você bata no chão e acerte inimigos ao seu redor. Já os ataques fortes, que é aquele do triângulo, você vai mandar uma rajada de ar, atingindo personagens à distância. Além disso, ele também terá a habilidade de colocar uma chuva de areia, como a gente já conhece. Além desses jutsus incríveis, o Gara vai trazer uma ferramenta ninja de shuriken da areia, que vai envolver o seu corpo em areia, evitando que você seja repelido, exceto por certos ataques, como a gente já tá acostumado. E quando entrar em contato com o adversário, toda areia será disparada contra ele. Bem legal até essa ferramenta que ele vai trazer, cara. Mas não tem jeito, né? A DLC do Gara Clássico chegou com uma surpresa inesperada e chegou com os dois pés no peito, trazendo jutsus e mecânicas nunca antes vistas dentro do jogo. E eu fico muito feliz que os desenvolvedores estão se soltando e trazendo tudo que tem vontade em quesito criatividade. Mas já conta aí pra mim, clã. Vocês curtiram o Gara Clássico? O hype pro Sasori amamentou depois de ver essas mecânicas muito loucas? Eu particularmente tô muito feliz com o momento que o Shinobi Striker vem atravessando, um jogo que já passou por maus bocados, hoje vive um momento muito legal pra seus jogadores e eu espero que estejam se divertindo. Então bora trocar uma ideia aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião e o que vocês estão achando, hein, clã? Manda aí nos comentários pra mim. Também não esquece, ó, já manda aquele like brabo aqui no vídeo pra dar aquela força e se inscreve pra fazer parte da Família dos Dragões e não ficar de fora de nenhuma novidade, tanto do Shinobi Striker quanto diversos outros jogos de anime orientais aqui no canal. Manda aí aquele like e se inscreve aí, clã. Por enquanto é isso, eu vejo vocês em breve, meus amigos, valeu, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho